No estresse, no caminho do prédio, na porta ou no grão E tá na mão, no tal alívio, pressa do céu Mas é tão fácil, não volta mais, só diga o último Quero parar, diminuir, mas repetir Quero passar a beleza, um pouco mais, uma senso de montanha E além do mar, vencia, quando eu me vi, já tava ali Mais de uma vez, a me procurar, me já venci Tomei bem, sem me inspirar, nem quero imaginar E já não basta sentir É que o bairro não está em viver O que tem que ver, tá ali Mas se o bairro também, tá ali Aconteceu, e não me importa Desencantei, desencantei Essa da se fluta Vou me lembrar Numa floresta, na beira do mar Longe de tantas marcas Amorilas nas marcas Até que eu me esqueça Mas todo mundo se comendo E não, ainda a gente mais paixão É o meu beijo no escovo É o meu beijo no escovo É o meu beijo no escovo E é o meu beijo no escovo É como o encontro É sonora, não é tão loucura, não é assim? O sol do prédio E no tipo é do prédio O cabelo não leve Uma bola, um botão E já não vai se assistir Quando quando mostrar Que me deu Nem senti eu tava ali Mas se o outro souber Que a padeira Aconteceu Que não tem volta Se também Se também É sonora, não é tão loucura Eu vou libertar Por essa cadeira do mar Onde se torne mais pra que vai Os vitórios para a paz Onde se torne mais pra que vai Por isso Muito esquecemos de onde viemos Aonde estamos e do que fizemos por nós Do que nós fazemos Aonde estamos e do que nós fazemos